Eita Guilherminho, olha, dá uma cara aí. É a ladeira aqui, a ladeira de Muribeca, Muribeca Rua. A gente tá aqui firme e forte de uma ladeira com toda a energia, viu? Vem que bora, velho, pra cá, velho? Subir, velho, com a gente. Vem que bora, meu filho, já mustão no mustão. Só tem ladeira, Guilherminho, só tem ladeira, óbvio, ladeira. Essa é boa de tudo, Guilherminho, não sei porquê, viu? Vem que bora, velho. Olha, dá uma olhada, Guilherminho. Vem que bora, pra cá, velho, com a ladeira. Olha, uma dose. Olha, uma dose. Olha. Aqui não era o lugar dos camados, Guilherminho.